galera canais tutoriais na área mais uma vez pessoal hoje eu vou ensinar vocês como parar de receber ligação de empresas aí vocês viram que ultimamente aí todas as empresas fica ligando pra gente principalmente pra mim claro oi tim vivo bradesco toda hora tá ligando pra mim eu tô trabalhando tenho que parar o que eu tô fazendo para atender e tá lá eles lá querendo te vender pacote de internet querendo te fazer empréstimo pra você e aquele rolo todo tá então a anatel pessoal criou esse site aqui ó não perturbe.com.br tá pra você entrar se cadastrar e parar de estar recebendo aí mensagens e ligações dessas empresas beleza galera o link vai se encontrar na descrição pra você tá entrando nesse site aqui não tem aplicativo tá pessoal para esse site só funciona direto aqui no site pelo computador tá jóia bom então vamos lá pessoal você vai vir aqui em cadastrar bom aí pessoal você vai ser levado a essa tela aqui ó cadastrar você vai colocar seu nome e sobrenome seu cpf seu e-mail confirma o e-mail tá pessoal cria uma senha aí eles vão te pedir a senha aí de 8 caracteres aí incluindo uma letra maiúscula e uma letra minúscula e números aí tá é aqui você confirma essa senha que você criar também e depois vem não sou robô e enviar eu vou fazer o meu aqui e já dá continuidade no vídeo prontinho pessoal depois daquela tela vai aparecer essa tela pra vocês aqui ó verificação então enviamos um e-mail para a confirmação do seu cadastro acesse seu e-mail e clique no link de validação se você não recebeu o e-mail é de confirmação em alguns minutos verifique o filtro de spam ou a sua lixeira eletrônica tá jóia pessoal então o que que a gente vai fazer agora a gente vai lá no e-mail para pegar esse link aí eu vou entrar no meu e-mail aqui pessoal então pessoal ó tô aqui dentro do Outlook que é o meu e-mail tá já recebi aqui o link de validação se não aparecer para vocês vocês vão na caixa de spam ou na lixeira de vocês aí eu vou clicar aqui ó validar e-mail cadastro validado seu e-mail foi autenticado com sucesso agora você pode realizar o seu login no website então vamos lá vamos prosseguir agora aqui eu vou colocar o meu e-mail e aqui embaixo a gente coloca a senha que a gente criou tá galera vamos lá coloca aqui ó não sou robô e enviar bom aqui ele coloca coloca aqui ó meus bloqueios o prazo para efetivação do bloqueio é de até 30 dias da data da solicitação talvez você vai fazer agora e só daqui 30 dias que ele vai ser validado tá jóia galera então vamos lá fazer o bloqueio deixa eu fechar isso aqui novo bloqueio então agora pessoal chegamos onde a gente queria galera olha aqui o tanto de coisa que a gente vai poder bloquear aqui ao bradesco bv tudo isso aqui fica ligando para mim pessoal tinha oi claro tudo é aqui você vai colocar o número do seu telefone depois você pode vir aqui pessoal e marca o que você quer eu vou marcar tudo que eu não quero receber nada disso aqui ó todos abaixo olha aqui ó marquei todas não quero mais receber nada desse povo aqui certo depois de feito isso você vem aqui ó não sou robô e ele continua te falando aqui que o prazo para efetivação do bloqueio é de 30 dias não esquece vem aqui e enviar ele vai te perguntar aqui pessoal se você deseja bloquear tudo isso mesmo você coloca ok agora ele vai enviar galera aqui para mim um código sms é no meu telefone esse código aqui eu vou estar digitando aqui dentro digitou o código coloca enviar e tá aqui ó ele manda para você um comprovante de solicitação de bloqueio com tudo que você bloqueou aqui ó tem até um código qr aqui bem bacana você pode clicar aqui em imprimir eu vou colocar aqui para salvar o meu ó já tá aqui salvar como pdf você vem aqui em salvar ó e aqui a gente coloca tá bom vou deixar o meu aqui não perturbe mesmo aqui e salvei aqui do mais agora pessoal aqui é só você esperar o bloqueio aí nunca mais receber ligação dessas empresas beleza pessoal se você gostou do vídeo então deixa joinha compartilha se inscreve no canal compartilha o vídeo viu pessoal para todo mundo ver como que faz esse procedimento aqui tá jóia vídeos novos toda terça e quinta para vídeo para vocês aí fui